E aí galera, meio dia 35, dia 16, estado de Minas, norte de Minas, cidade de Itaubim, capital da manga, hoje dia 16 de 6 de 2015, estou registrando aqui a passagem novamente, registrei várias vezes aqui, mas vou filmar aí a cidade de Itaubim, capital da manga. 31 grau, está calor, está um dia bonito, terça-feira de manhã, está gritando um rock ali, olha, cuidado motoqueiro, cuidado, não faça sucesso. Essas bobagens, atravessando o meio da pista, desse jeito. Itaubim, tem uma manga ali, os caras fizeram uma, não é estátua, é uma manga de concreto ali, botaram ali como capital da manga. Tem manga rosa, manga tome, manga não sei o que, tem, o que é tipo de manga aqui? Bonitinho a cidade, tranquila. Olha as mangas aí. Manga docinha, manga verde com sal, do jeito que a pessoa quiser. É, rapaz, rapaz, que a gente tivesse uma agência do Brasil, porque ia resolver o meu problema. Só lá em Caratinga. Desbloqueei a minha senha, bloqueei. Daqui a pouco vou parar para almoçar. Quando eu fazia essa linha para cá, gostava, dormia aqui, viu? Tinha um posto lá na frente, gostava de parar lá na frente. Também no sentido sul, sentido Guaratinga. Caratinga, em São Paulo, carrega lá. Muito seco aqui também, uma região muito, muito seca. O Vale de Quitingunha aí. Norte de Minas. Aqui tem o rio, rio bonito, que eu acho que é o rio, não sei se é rio doce aqui. Esqueci o nome desse rio aqui. Parece uma ponte que partiu. Os caras não arrumam essa ponte, né? Está cheio de buraco de sul. Obrigado. Vou parar lá no Transanimais, lá no posto. Fazer um lanche. Pronto, passamos a cidade de Itaubim. Valeu, galera. Fica o registro aí, um abraço. Que é a R.A. celular. Diário de bordo de um caminhoneiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.